Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Quando a gente fala em fé, a gente lê, lembra dos textos sagrados, que o Velho Testamento é um manancial de demonstração de fé. Quando Moisés propõe aos hebreus saírem do Egito, atravessando toda aquela região, inclusive o mar, e todos aderiram àquela ideia, é porque eles realmente tinham uma fé inabalável naquele que estava propondo em nome de Jeová, que é o Deus dos judeus. Então eles partiram e seguiram Moisés, que foi um grande líder, um grande estadista e um grande médium. E muitas das ações que foram realizadas por Moisés, ali no Velho Testamento, na primeira revelação, no significado da justiça, foram realmente momentos de muita fé. E Jesus também, em várias e várias passagens dos evangelhos, dos quatro evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, ele vai ressaltar, ele vai destacar a importância da fé. E essa fé Jesus alicerce e fortalece na mente e no coração de todos aqueles discípulos, aqueles companheiros de primeiro momento, de todos os apóstolos, exatamente porque além dele falar muito sobre fé, ele logo depois do seu martírio, ele fica ainda 40 dias aqui na terra e se manifesta 11 vezes. E na sequência, quando veio o Pentecostes, 50 dias, o primeiro momento dessas festas de Pentecostes eram festas mais para agricultores, para agradecer a colheita, para agradecer a bênção de terem tido um ano fértil. E naquele Pentecostes, logo depois do retorno de Jesus, sendo que ele ficou 40 dias e se manifestou 11 vezes, naquele Pentecostes houve aquele momento que se intitulou as línguas de fogo. Então, quer dizer, vários e vários espíritos se manifestando ali naquele mesmo tempo, falando línguas diferentes e todos entendendo o que aqueles espíritos diziam. Nesses exatos momentos, Jesus derrogava toda aquela informação trazida, a proibição trazida por Moisés, que está lá no Deuteronômio, que era proibido evocar os espíritos, porque os espíritos, eles se manifestaram, Jesus se manifestou ali naqueles momentos. Então, foram 50 dias de muita demonstração da espiritualidade. Mas, enquanto ele estava aqui e atendendo as pessoas, houve muitos momentos muito importantes e muito lindos de Jesus ressaltar e conclamar as pessoas à fé. Um deles é quando ele estava ali na região de Cafarnaum, onde foi escrita grande parte da história dos evangelhos, da Boa Nova de Jesus, na região do Mar da Galileia. E, chegando naquele local, ele foi procurado por um centurião romano. O centurião é aquela pessoa, mas é uma autoridade romana. Por isso veio o nome de centurião, ele dirige 100 soldados. Então, ele tinha, sob o comando dele, sob a liderança dele, 100 soldados. E, quando ele chega, então, próximo a Jesus, ele pede a Jesus para curar o servo dele. E ele continua falando, ele diz que ele era um homem importante. E sabia que, muitas vezes, bastava que ele dissesse alguma coisa e que as pessoas cumpririam aquilo que ele estava determinando. que Jesus não precisava ir à casa, que era só ele determinar e que o servo seria curado. Olha a passagem, o tanto que é linda, está em Mateus. Entrou Jesus em Cafarnaum, como a gente falou. E, depois que... Não vamos ler o texto todo, vamos ler somente uma parte. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. O centurião, a autoridade romana, falando isso. Dizei só uma palavra e meu servo será curado. Pois eu tenho, eu também sou um subordinado e tenho soldados sob a minha ordem. E eu digo para um, vai, ele vai, faz a um, ele faz. E Jesus diz, então, ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes. Em verdade, vos digo que não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Quer dizer, todos aqueles que estavam próximos, que estavam se alimentando com ele, que estavam convivendo com ele, não tinha tamanha fé como a fé desse centurião. Esse centurião, a hora que ele chega em casa, realmente o servo estava curado. Mas nesse mesmo texto de Marcos, nós vamos ver mais para frente, quando Jesus acalma a tempestade. E quem é que estava lá naquele momento? Os mais próximos a ele. Eram os que estavam ali naquela tempestade. E quando ele diz, Por que esse medo? Gente de pouca fé. Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e o mar se fez grande calmaria. Então, às vezes a gente está próximo do Senhor e não reconhecemos essa proximidade. Às vezes a gente está próximo da espiritualidade amiga, mesmo pelo nosso tumulto mental, e que o Raul Teixeira nos chama a atenção sobre esse tumulto mental que temos, nós muitas vezes nos esquecemos dessa fé robusta. E nesse mesmo sentido de fé, nós procuramos Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele se dirige aos romanos, ele diz, O justo viverá pela fé. Quer dizer, a carta de Paulo aos romanos. Ele escreveu várias cartas. Já falamos que essas cartas, segundo a informação trazida por Emmanuel no livro, Paulo e Estevam, são de origem crística. Por quê? Porque quando Paulo de Tarso estava muito preocupado com o destino das igrejas, ele foi passando pelas cidades a pé e foi fundando igrejas. Debaixo de lona, nem lona existia, era folha de coqueiro mesmo. Debaixo de árvores, enxoupanas, por onde ele passava, ele deixava o núcleo do cristianismo, até chegar a Roma, que a proposta dele era chegar a Roma. Então, num determinado momento que ele estava preocupado com o destino dessas igrejas, desses núcleos que ele havia fundado, Jesus se manifesta a ele e diz que ele fisicamente seria impossível ele atender a todas as igrejas, mas sugeriu a ele que escrevesse as cartas e que as cartas seriam trazidas por inspiração dele, Jesus, a Estevam, que inspiraria Paulo. Portanto, as cartas de Paulo são da esfera crística. E ele fala que o justo viverá pela fé quando ele se dirige aos romanos, onde ele estava o destino dele. O final, outro dia ainda teve um filme que passou sobre o apóstolo Paulo e o apóstolo Lucas, e a gente acrescenta lindíssimo filme, mas muito mais bonito do que o filme, é o livro Paulo Estevam. O livro Paulo Estevam é obra-prima da literatura, não é da literatura espírita, não, é da literatura, e talvez da literatura mundial. Então, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o livro Paulo Estevam, fica aí a nossa sugestão, porque realmente estão perdendo grande oportunidade de conhecer o cristianismo primitivo. Mas depois que Paulo escreve O justo viverá pela fé, ele ainda escreve a carta aos coríntios, que é considerada a carta de amor de Paulo, porque aí, nessa carta, ele vai entender que, embora importantíssimo ter fé, sem o amor, essa fé não será fecunda. E aí, então, ele se dirige à comunidade dos coríntios e diz, se eu falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, eu nada sou. O amor é benevolente, o amor é indulgente, o amor nada cobra, o amor não é ciumento, e por aí, então, ele vai descrevendo a carta que ele escreve aos coríntios. E o apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Então, está nos dando a direção, tanto as informações trazidas por Jesus, da importância do amor, porque a segunda revelação é o amor, as cartas de Paulo, na direção do amor, a carta do apóstolo Tiago, Tiago, falando sobre o amor, da importância desse amor que cobre a multidão de pecados. Agora, para a gente ter esse amor e para a gente ter essa compreensão dos evangelhos de Jesus, é importante que a gente conheça a doutrina espírita, porque ela, nós já falamos em duas revelações aqui, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus, na justiça e no amor, e a terceira com Kardec, na verdade. E a doutrina espírita vem para consolar os aflitos, para consolar os que sofrem. E o Espírito Emmanuel vai nos falar também sobre fé. E ele vai nos dizer, nesse livro que se chama O Consolador, que é outro livro também que todas as pessoas devem conhecer, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é um livro de perguntas e respostas, e a pergunta 354 do livro Consolador diz assim, potenciar definir o que é fé? Então, está perguntando o que é fé. E ele diz, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé, conseguir, quer dizer, muitos ainda não conseguiram, né? Por isso que ele está dando essa orientação. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar, eu sei. com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu tenho fé, mas isso não deu certo, eu perdi a minha fé. Fui fazer uma cirurgia, não fui bem sucedida, meu filho não passou no vestibular, não conseguiu o emprego que eu queria, rezei tanto, aí vem a questão da lei, da ação e da reação. Quer dizer, nós temos aquilo que realmente nós merecemos e necessitamos ter. Existe uma diferença que muitos dizem a lei do karma e existe, embora a gente sempre diga que a lei do karma a gente pediu emprestado dos hindus, dos brâmanes, mas existe uma diferença fundamental entre a lei da ação e da reação e a lei do karma. Primeiro, porque a espírita tem que falar a palavra certa. Então, para nós, é a ação e a reação, a causa e o efeito. E essa causa e esse efeito, ela tem os atenuantes e tem os agravantes. Isso quer dizer o quê? Se eu chego aqui com uma determinada possibilidade de ter uma enfermidade grave, quando eu tiver 20 anos de idade, mas quando eu tenho 14 ou 15, eu começo a fazer sopa, enxovalzinho, bazar, palestra, passe, trabalhar mesmo, atendendo os necessitados, os amigos espirituais, porque eles estão sempre próximos de nós, eles vão pensar assim, não, ela tinha que perder o braço, não, ela vai perder só o dedo, porque ela está trabalhando tanto que eu vou dar esse atenuante e ela vai perder só o dedo. Então, essa é a lei da ação e da reação, que tem atenuante e tem agravante. E tem agravante também, por exemplo, quando nós estamos enfiando os pés pelas mãos e fazendo tudo errado, os mentores espirituais vão ser melhor tirar logo para não compromissar mais essa encarnação que já está tudo danado. Então, vamos levar embora. Ação e reação. A lei do karma é diferente, porque o karma, você chega com ele e vai embora com ele. E isso tinha uma razão muito lógica, porque nas religiões orientais, sobretudo os hindus, os brâmanes, as religiões orientais, a pessoa não muda de classe social. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu numa encarnação para ser marceneiro, ela não poderá ser uma arquiteta, ela não poderá ser um engenheiro, porque a classe social dela é aquela. Lá no Oriente, as coisas funcionavam assim até 1980. A partir de 1980, houve uma nova legislação e as coisas começaram a mudar, mas a gente também não sabe o tanto que mudou. Então, se a pessoa não pode mudar de classe social, se ela vem com um determinado estigma, ela vai ter que continuar com ele. Então, esta é a lei, a diferença que existe entre a ação e a reação e a lei do karma. E ele continua emando. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua eliminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, a gente vai ter que ter um limite aqui, que vai ser a responsabilidade, vai ser o esforço e vai ser, às vezes, a dor. Às vezes, a dor é necessária para a gente ficar mais humilde, para a gente pensar mais, para a gente refletir melhor, para a gente conviver melhor com as outras pessoas, para a gente entender que é tudo tão sazonal, tão passageiro, que de repente está de uma maneira, amanhã poderá estar de outra. Então, é isso que o Emmanuel está falando aqui. Traduzindo, ele continua, mais um parágrafo, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera relativamente ao faça-se no escravo do Senhor. Porque essa frase foi dita por Maria Santíssima, eis aqui a escrava do Senhor. Quando foi anunciada a anunciação, a chegada do advento do Salvador, ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Então, essas são as considerações trazidas pelo Espírito Emmanuel nesse livro Consolador sobre a fé. E aí, a gente vê que Kardec também vai falar sobre a fé. Nós já vimos lá no Velho Testamento, já vimos no Novo Testamento, já vimos Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Kardec também vai falar sobre a fé. E ele vai nos dizer assim, que a fé tem que ser raciocinada. E a fé raciocinada nas palavras do codificador é aquela que desafia a razão em todas as épocas e em todos os tempos da humanidade. Nós, Espíritas, já ouvimos essa frase milhões e milhões de vezes e às vezes até já nos acostumamos com ela. Mas se a gente voltar no tempo e colocar essa frase no século XIX, onde os poderes constituídos, tanto os poderes administrativos, os poderes do império, na época a França era um império, e também se tivermos, observarmos os poderes constituídos das igrejas, sobretudo da igreja católica, e isso não é demérito, mas esse fato histórico que estão contidos em todos os textos do cristianismo, em toda a história universal, a gente vai ver que ele foi muito ousado em dizer que a fé tem que ser raciocinada. Quer dizer, não adianta eu dizer alguma coisa se essa coisa que eu estou dizendo não tem um fundamento lógico, não tem um princípio, não tem uma base, porque isso aí desmonta todo o raciocínio de uma fé. Então a fé tem que ser raciocinada, e vamos repetir, fé raciocinada é aquela que tem razão, que tem lógica, e a coisa mais lógica que existe é a reencarnação, porque se não tivesse reencarnação não haveria justiça. Hoje nós estamos vendo milhares de pessoas caminhando ali pelo México, saindo da Guatemala, em direção os Estados Unidos e sendo ameaçadas em todos os lugares por onde elas estão passando. Esse é só um exemplo. Mas tem um outro mais alarmante, que é a quantidade de pessoas que foram incineradas, queimadas, vivas, também nos Estados Unidos. E nós estamos todos aqui sentados, recebendo as bênçãos da espiritualidade amiga, nos instruindo à luz da doutrina espírita. Então, certamente que já passamos por muitas aflições, tanto nessa vida quanto em outras vidas. Mas, não haveria justiça se a gente imaginasse assim, nossa, mas como que pode uma pessoa que está sendo, não tem pátria, porque daqui a pouco eles disseram, eles não terão pátria, como muitos outros já estão sem pátria. E, às vezes, a gente não dá o devido valor à condição de pátria. mas pátria é uma coisa muito importante. E a gente tem que valorizar realmente a pátria que estamos e, sobretudo, o Brasil, porque é a pátria do Evangelho. Então, a gente observa as pessoas, as famílias, as dificuldades e trazemos para nós e fala, nossa, mas parece que até está fácil, embora com todas as aflições aparentes que estejamos passando, as coisas ainda estão muito fáceis para nós. Então, isso é reencarnação. E, quando a gente fala em reencarnação e a gente estuda a reencarnação, a gente vê que tudo o que acontece tem um propósito para melhorar as nossas condições evolutivas. Tudo tem um propósito. essa semana passou um programa falando sobre o final da Primeira Guerra Mundial. É interessante porque tinha uma senhorinha de 101 anos e ela se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, e também com a primeira milícita da Alemanha. Estavam juntos e alguém apresentou essa senhorinha de 101 anos e ela ficou muito admirada de ver que estavam juntos. o presidente francês e a primeira ministra da Alemanha, porque há 100 anos seria inconcebível essas duas pessoas juntas. E ela ficou tão admirada de ver que era uma mulher que era a primeira ministra da Alemanha e que ela perguntava mais uma vez, mulher como eu, primeira ministra? E, no final, ela diz assim, 101 anos. Vamos combinar para que, no próximo ano, quando eu estiver fazendo 102 anos, eu possa encontrar com os senhores novamente. Isso é o cúmulo da fé, porque ela está imaginando que daqui a um ano ela ainda vai se encontrar novamente com a primeira ministra da Alemanha e o primeiro e o presidente da França. Então, isso mostra para a gente a importância dessa senhora ter vivido tanto tempo, 100 anos de idade, 101 anos de idade é fé, e aí ela contando também do preparo dela para a vida, para as coisas próprias da vida. Então, nesse centenário que a gente está vendo, a gente pensa, volta para a doutrina espírita como a Nizinha nos ensinou. Quando a guerra iniciou, existiam cinco grandes impérios. Cinco grandes impérios. Era o império russo, o império otomano, o império austro-húngaro e o império alemão. Todos eles, à exceção do império britânico e que continua, todos os quatro ruíram. Então, quer dizer, houve uma proposta para que aproveitasse toda aquela aflição, toda aquela dificuldade, todo aquele sofrimento para que se estabelecesse um novo regime. Se esses novos regimes foram bons, aí é outra coisa. Mas, naquele momento, todos esses impérios ruíram. Tudo tem um propósito. E, quando a gente confia em Deus, a gente tem certeza que o propósito deles só pode ser bom para a humanidade. Então, se tem coisas ruins acontecendo, nós somos os responsáveis por ela. E somos responsáveis porque a gente fica naquela zona de conforto mesmo. A grande maioria das pessoas fica na zona de conforto mesmo. Se a gente mudar a maneira de agir, a maneira de pensar, a gente vai ver que poderemos fazer muito mais por nós mesmos e com reflexo na sociedade. Isso é uma questão da gente observar a orientação trazida pela doutrina espírita, ter fé em nós mesmos, porque também não adianta a gente passar tudo para o Senhor, tudo para a espiritualidade. Eu quero passar no concurso, mas não estou estudando. Não vai passar. Infelizmente, não vai passar. Porque os que estudam correm o risco de não passar. Os que estão sem estudar ainda vão passar mesmo. quero ter uma saúde boa, mas eu faço todas as extravagâncias possíveis. Não vai ter também. Eu quero ter muitas virtudes, mas eu não paro para pensar quais são os meus defeitos. E aí vem a máxima, conhece a ti mesmo. Se nós não nos conhecermos, não saberemos quais são os nossos maiores defeitos. E para conhecer precisa de ter humildade para eliminar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Se a gente não conseguir isso, nós vamos ficar mais não sei quantos séculos, milênios aí nessa luta e às vezes nem nesse planeta. Deus permita que continuemos aqui. Porque se está ruim aqui, outros poderão ser pior. Então, se a gente não conseguir isso, essa modificação íntima, vai ser muito difícil. Isso tudo passa pela fé em Deus, a fé na espiritualidade amiga e a fé em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e muita paz. e a fé em nós. que Jesus nos abençoe que Jesus nos abençoe e a fé em nós. que Jesus nos abençoe